Olá, você vai acompanhar a partir de agora, aqui na NBR, as notícias do Governo Federal que foram destaque esta semana. Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, vai oferecer 2 milhões de vagas em 2016. Presidenta Dilma entrega casas no Rio Grande do Sul em mais 4 estados. Ao todo, mais de 2.400 famílias realizaram o sonho da casa própria. E veja também, anunciados 10 milhões de reais para reforçar pesquisas na Fiocruz contra o Zika vírus. O Notícias da Semana começa agora. Este ano, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego vai oferecer 2 milhões de vagas. Desde 2011, o Pronatec já registrou mais de 9 milhões e meio de matrículas. Para atender cada vez mais quem procura formação técnica e qualificação para o mercado de trabalho, foi criado o ePronatec, com aulas pela internet. Depois de dois anos de um curso do Pronatec, Vanessa conseguiu o primeiro emprego e já tem uma profissão. É maçoterapeuta. Assim que você termina, seja que ela ingressar na carreira, colocar em prática o que você aprendeu. Nos últimos quatro anos, quase 9 milhões e meio de pessoas tiveram essa mesma oportunidade de aprender uma profissão pelo Pronatec em 4.300 municípios. Dos matriculados, 1 milhão e 700 mil recebem o Bolsa Família. O ministro da Educação anunciou 2 milhões de novas vagas para este ano. Nós queremos fazer mais e melhor. Em 2015, nós tivemos 1 milhão e 266 mil matrículas, a crise econômica, a queda de receita. Hoje, 2 milhões de matrículas, o que será um grande êxito e com medidas bastante inovadoras. São 372 mil para cursos técnicos, que duram até dois anos, e o restante para cursos de qualificação profissional, de curta duração, até seis meses. As aulas são oferecidas em parceria com o Sistema S, como Senai e Senac, Rede Pública Estadual e Municipal e também Institutos Federais de Ensino. As matrículas começam no dia 1º de maio. E o Pronatec 2016 vai ter novidades. Uma delas é o iPronatec, um sistema de videoaulas sob demanda, em que o estudante vai poder escolher que curso assistir pela internet. Nós vamos começar a dar cursos de Pronatec usando a nossa rede pública de televisão. Mais de 30 televisões já aderiram ao projeto. Junto com essas aulas, nós vamos ter no MEC agora o Macflix. Tem o Netflix, todo mundo fica vendo o filme, vai estudar no Macflix. Vamos ter videoaulas lá, exercícios, sempre disponível para fazer os cursos. Para a presidenta Dilma Rousseff, investir em formação técnica é uma das prioridades para o crescimento do país. Nós temos a convicção de cada vez que um brasileiro cresce, se desenvolve, se realiza, o Brasil cresce junto, o Brasil se realiza junto, o Brasil melhora junto. Hoje aqui nós estamos criando não só um caminho de oportunidades para milhões de brasileiros e brasileiras, mas estamos também criando um caminho de oportunidades para o próprio país. O país precisa deste investimento para ultrapassar não só esse momento e voltar a crescer, mas quando voltar a crescer, voltar sempre com melhor qualidade. Depois de assinar nova parceria com o Sistema S para a oferta dos cursos do Pronatec, Dilma lembrou dos mais de 400 institutos federais de ensino entregues nos últimos anos de governo para ampliar as oportunidades de formação no país. Nós mobilizamos, de fato, a rede federal de educação profissional formada pelos 562 IFETs. E eu tenho, de fato, orgulho de ter feito, no primeiro período do meu governo, 208 institutos federais de educação e, com os 214 feitos no governo do presidente Lula, nós chegamos a 422. No resto de toda a história do Brasil, só 120 tinham sido feitos. Leonardo, ex-aluno do curso de joalheria do Pronatec no Rio de Janeiro e medalha de ouro na Olimpíada Internacional de Profissões Técnicas WorldSkills, aproveitou para presentear a presidenta Dilma com uma de suas criações. Eu peguei as estrelas do Cruzeiro do Sul e as juntei aqui num colar, num pingente, querendo traduzir a presença da presidenta e a força da presidenta como mulher presidenta que é. E ele sonha ir além. O meu sonho é levar minha marca para o mundo, sabe? Hoje eu vesti a presidente, eu quero vestir a Meryl Streep para o Oscar e ser reconhecido internacionalmente. Mais de 2.400 famílias realizaram o sonho da casa própria. Em Caxias do Sul, a presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia em que foram entregues moradias em mais de quatro estados. Até agora, já foram entregues mais de dois milhões e meio de moradias em todo o Brasil. Um milhão e seiscentas mil estão em construção. Marisa conta as horas para mudar de residência. Por mais de 12 anos, o endereço dela foi esta casa de madeira, aqui em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. A moradia tem cozinha, sala, banheiro e apenas um quarto. Por isso, o filho mais velho, Tiago, de 18 anos, mora com a tia. A família de Marisa é uma das 320 contempladas com o apartamento do conjunto residencial Campos da Serra, construído com recursos do programa Minha Casa Minha Vida. A parcela é de 40 reais, no total é de 4,8 reais, para mim pagar em 10 anos. Com a nova moradia, o Tiago vai voltar a morar com a mãe. Agora vai ser bem mais menor para a gente, daí eu vou ir lá, vai até ajudar a cuidar do caô. Cada apartamento tem 64 metros quadrados de área construída. Tem cozinha com área de serviço, banheiro, dois quartos e sala. Cada imóvel está avaliado em 64 mil reais. Os 320 apartamentos entregues nesta segunda-feira estão divididos em dois condomínios. São equipados com infraestrutura completa, como pavimentação, rede de água e esgoto, drenagem e energia elétrica. Ao longo do programa, nós contratamos aqui no município de Caxias do Sul 17.988 unidades, num investimento de mais de um bilhão e meio de reais. A entrega dos apartamentos em Caxias do Sul contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff. Ela visitou um apartamento e entregou a chave para a família de Eliseu Silveira. No total, 2.432 famílias receberam as chaves de moradias nesta segunda-feira em cinco estados. Além de Caxias do Sul, foram entregues apartamentos em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, Sobral, no Ceará, Jundiaí, em São Paulo e Paracatu, em Minas Gerais. A presidenta Dilma participou da entrega de todas as unidades por meio de videoconferência. Nós já entregamos mais de 2 milhões e 500 mil moradias. E já tem, então, 2 milhões e 500 mil famílias com a chave da sua casa própria. Agora, nós temos para entregar ainda 1 milhão e 600 mil famílias. No ano passado, nós entregamos, em média, por dia, 1.220 moradias. Isso significa que nós temos, de fato, o maior programa habitacional que existe na América Latina, eu asseguro a vocês. E ainda na cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre o cenário político e econômico do país. Hoje, o Brasil passa por uma fase em que fica claro que não é possível que a gente não veja que um dos componentes que atrasa a retomada do crescimento é a sistemática crise política em que o Brasil, de forma episódica, vem sendo submetido. Episódica por quê? Porque ela vai e vem, porque ela se acentua e depois recua. Na verdade, nós estamos vendo já sinais que a economia pode se recuperar. Um desses sinais é a redução da inflação que beneficia todo mundo e as mulheres em especial. Nós temos hoje um quadro, uma perspectiva de ter uma inflação cada vez menor. Nós já vimos que podemos, porque temos hoje um câmbio que facilita, termos uma ampliação das exportações. E, tradicionalmente, o Brasil sempre se recuperou através de um processo que amplia as exportações. E nesta semana, foi celebrado o Dia das Mulheres. Para comemorar a data, uma reivindicação histórica foi atendida. A realização de cirurgia plástica reparadoras em casos de violência contra a mulher pelo Sistema Único de Saúde. Com a regulamentação, a lei já pode ser colocada em prática e traz três novidades. O Registro de Denúncia de Violência no DISC-180, Serviço de Graça do Governo Federal, vale como boletim de ocorrência para a mulher comprovar o fato e solicitar a cirurgia reparadora. Os serviços de saúde vão registrar as cirurgias em relação às vítimas, melhorando as estatísticas da violência contra a mulher no país. E o Sistema Único de Saúde está colocando à disposição 400 hospitais públicos e privados com especialização em cirurgias reparadoras de sequelas. Isso não quer dizer que seja restrito o atendimento a esses 400 hospitais. Todos os hospitais que são habilitados, que são credenciados, que são SUS, que trabalham para o SUS, todos esses hospitais podem acolher, podem receber e fazer a cirurgia. A partir da regulamentação da lei, o profissional de saúde também fica obrigado a informar a mulher o direito que ela tem de realizar o procedimento. Para a presidenta Dilma Rousseff, a lei responde a uma reivindicação histórica dos movimentos feministas no país. É uma reivindicação histórica que hoje nós estamos cumprindo esse desejo das mulheres. Porque se trata de uma espécie de resgate da autoestima da mulher vítima de violência não ficar com uma sequela irreparável que decorre de uma ação que nós todos repudiamos, que é hoje crime, e que, portanto, nada mais justo que a mulher tenha sua condição integral reparada e de forma que o seu corpo não fique marcado nem deformado por uma violência completamente injustificada. A presidenta Dilma Rousseff também defendeu que a meta do governo é a tolerância zero em relação à violência contra a mulher. Nós expandimos de uma forma muito efetiva a rede de proteção à mulher, principalmente assegurando apoio e assegurando condições de sobrevivência para aquelas mulheres que fossem vítimas de violência e que precisassem de um apoio do Estado para poder recomeçar a sua vida. Mas não apenas isso, para punir também os responsáveis. Nós implantamos em cada momento do governo um conjunto de serviços e isso desembocou numa proposta, que é a Casa da Mulher Brasileira, que nós pretendemos implantar em cada uma das capitais dos 26 estados e do Distrito Federal. A reforma administrativa e a retomada do crescimento econômico foram temas de uma apresentação do ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, durante a comemoração dos 30 anos do Tesouro Nacional. O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, falou sobre as medidas que o governo está tomando para a retomada do crescimento econômico, como o pagamento das dívidas com os bancos públicos e o aumento do crédito. Com essas medidas nós já podemos ampliar a oferta de capital de giro, a oferta de fundi para financiamento de imobiliários. Estamos criando possibilidade de ampliar também o financiamento para a infraestrutura, para a agricultura, para as exportações, sem necessidade de aportes adicionais por parte da União nos bancos públicos. Sem necessidade de aumentar o gasto de equalização de taxa de juros, sem custo adicional para os contribuintes brasileiros. Usar os recursos existentes da maneira mais eficiente possível é uma obrigação do governo. Nelson Barbosa também disse que o governo trabalha com propostas para melhorar a administração pública e reduzir gastos. Eu acho que não é hora de extremismos na política econômica, é hora de volta à normalidade na política econômica. Com medidas de crédito e ações fiscais adotadas nos últimos meses, nós estamos procurando estabilizar a renda no curto prazo. Já há alguns sinais de estabilização em alguns setores, mas segundo as nossas projeções, a perspectiva é que a economia se estabilize no terceiro trimestre e volte a crescer no quarto trimestre. Uma dessas medidas é a reforma administrativa que foi aprovada nesta quarta-feira pelo Senado. Em relação ao texto original enviado pelo governo ao Congresso, houve duas mudanças. A Secretaria da Micro e Pequena Empresa vai para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. E a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, fica com a Casa Civil. Agora o texto aprovado pelo Congresso Nacional segue para a sanção da presidenta Dilma Rousseff. Assim que o projeto de lei der a entrada aqui no Palácio do Planalto, a presidenta tem até 15 dias úteis para sancionar todo o texto ou vetar as mudanças. Os outros pontos foram mantidos pela Câmara e pelo Senado. A reforma reduziu de 39 para 31 o número de ministérios. Pastas antes divididas foram reunidas numa mesma estrutura, como o Ministério do Trabalho e Previdência Social e a pasta da Agricultura e da Pesca. Já o Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos surgiu a partir de uma fusão de secretarias específicas. Uma nova secretaria também foi criada, a Secretaria de Governo, que assumiu as funções das distintas Secretaria-Geral e de Relações Institucionais. A missão é dialogar com o Congresso, estados e municípios, além dos movimentos sociais. A reforma também reduz em 10% os salários da presidenta, do vice e de ministros e corta 30 secretarias nacionais e 3 mil cargos comissionados, aqueles que não são preenchidos por concurso público. Até agora já foram extintas 8 secretarias e 654 cargos. A inflação desacelera em fevereiro. O índice de preços ao consumidor amplo IPCA, medido pelo IBGE, ficou em 0,9%, uma queda de 0,37 pontos percentuais, se comparado a janeiro. Alguns alimentos, como o tomate e a batata inglesa, tiveram queda de preço. As passagens aéreas também ficaram mais baratas. Além das contas de energia elétrica, depois da redução no valor da bandeira tarifária. A Caixa Econômica Federal é a maior financiadora do setor de habitação no país. 67% de todas as transações desse tipo são realizadas pelo banco. Só no ano passado, o volume de crédito imobiliário somou mais de R$ 91 bilhões. Esses dados foram apresentados em São Paulo. E tem também novidades para quem está pensando em realizar o sonho da casa própria. O banco é o maior executor de políticas públicas do governo federal. Só na área de saneamento e infraestrutura, que inclui energia e mobilidade urbana, por exemplo, as operações alcançaram R$ 71 bilhões. Em 2015, a Caixa pagou R$ 27,5 bilhões em benefícios sociais. Mais de 97% para o Bolsa Família. E o aplicativo de celular, que permite acompanhar o benefício e dar mais informações sobre o programa, teve mais de 500 mil downloads. Pelo programa Minha Casa Minha Vida, o banco entregou 445 mil unidades habitacionais. E tem novidades para quem quer financiar o imóvel a partir deste ano. O recurso para contratações de novas unidades teve acréscimo de R$ 16 bilhões. Isso significa 64 mil unidades habitacionais a mais que o previsto. Aumento de 13%. A cota de financiamento para imóveis usados também subiu. Agora o banco financia até 70% do valor para quem trabalha no setor privado e 80% para quem trabalha no setor público. O limite estava fixado em 50% desde maio de 2015. E o banco ainda reabriu a possibilidade de o cliente ter dois imóveis financiados ao mesmo tempo. Essa opção estava suspensa desde agosto do ano passado. Isso é importantíssimo, porque muitos clientes querem comprar o imóvel novo, mas eles precisam vender o usado. E muitas vezes quem está vendendo o novo não quer receber o usado de entrada. O mercado não funciona assim. Então o que ele faz? Ele terá um tempo, ele pode financiar esse imóvel, e esse segundo imóvel que ele está querendo, e o outro que ele tem, ele pode aguardar e vender nas condições melhores. As transações operadas pelo banco injetaram 732 bilhões de reais na economia. Só de benefícios ao trabalhador foram pagos 208 bilhões de reais, entre seguro-desemprego, abono salarial, PIS, aposentadorias, pensões e saques do FGTS. O ano de 2015, para nós da Caixa, foi muito caracterizado por medidas de sustentabilidade, de aumento de produtividade, com o objetivo de consolidar as conquistas alcançadas no passado recente. Quando a Caixa se consolidou como o primeiro banco em poupança e em crédito imobiliário no país, o segundo maior em carteira de crédito, o terceiro maior em ativos, e a quinta marca mais valiosa do país. O Brasil adotou recomendação da Organização Mundial da Saúde e reduziu a medida da circunferência da cabeça dos bebês para detectar casos de microcefalia. O novo critério será diferente para meninos e meninas. Pelos novos critérios, vão ser considerados casos suspeitos de microcefalia os meninos nascidos com 31,9 centímetros ou menos de circunferência da cabeça. Para as meninas, a medida vai ser de 31,5 centímetros. Esses números valem para as medições feitas quando o bebê não prematuro tem entre 24 horas e uma semana de vida. O Ministério da Saúde orienta que todos os estados devem passar a utilizar o novo padrão. Tudo isso está sendo trabalhado com todas as secretarias estaduais de saúde, que a SAS tem todo esse trabalho com os profissionais das equipes de saúde da família e também com uma plataforma junto com a Secretaria de Gestão do Trabalho, Educação e Saúde, fazendo a capacitação de todo o nosso quadro profissional para que todos esses padrões sejam adotados para calibração dos dados nacionais. Exatamente para não termos nenhum tipo de divergência entre o adotado em um estado, o adotado em outro ou em uma região do país ou outra. Os novos critérios são uma recomendação da Organização Mundial da Saúde para todos os países. Por isso, com a adoção dos novos parâmetros, também vai ficar mais fácil comparar o número de casos de microcefalia registrados no Brasil com os de outras regiões. O Ministério da Saúde está investigando 4.231 casos suspeitos de microcefalia. Desde o início da investigação foram notificados 6.158 casos suspeitos da doença em 1.179 municípios de todas as regiões do país. A maioria foi registrada na região nordeste. E nesta quinta-feira, a presidenta Dilma Rousseff esteve no laboratório do Instituto Biomanguinhos, no Rio de Janeiro. Durante a visita, a presidenta anunciou que o governo vai destinar 10 milhões de reais para as pesquisas contra o Zika vírus realizadas pela Fiocruz. A presidenta Dilma Rousseff afirmou nesta sexta-feira, durante entrevista coletiva no Palácio do Planalto, que o governo repudia o pedido de prisão do ex-presidente Lula, feito pelo Ministério Público de São Paulo. Não existe, e acho que isso é quase consenso entre os juristas, não existe base nenhuma para esse pedido. É um ato que ultrapassa ao bom senso, é um ato de injustiça e é um absurdo que um país como o nosso assista calmamente. Um ato desses contra uma liderança política, responsável por grandes transformações do país, respeitado internacionalmente. O governo repudia, em gênero, número e grau, esse ato praticado contra o presidente Lula. Chama o país a mais diálogo, a mais calma, a menos turbulência, a menos pessoas tentando se promover em situações que não cabem isso. E ainda, durante a entrevista coletiva, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que não existe base para o impedimento e que não vai renunciar. Eu acredito que não é absolutamente correto, por parte de ninguém, nenhum líder da oposição, ninguém tem o direito de pedir a renúncia de um cargo de presidente legitimamente eleito pelo povo, sem dar elementos comprobatórios que eu tenha, de alguma forma, ferido qualquer inciso da Constituição ou qualquer previsão que haja na Constituição para meu impeachment. Eu fui presa, eu fui torturada, pelas minhas convicções, eu não tenho e devo ao povo brasileiro o respeito pelos votos que me deram. Eu não estou resignada diante de nada. E não tenho, não tenho essa atitude diante da vida. E acredito que é por isso que eu represento o povo brasileiro, que também não é um povo resignado. Essa onda de boatos, essa onda de informações, elas não contribuem, elas não contribuem. E elas criam uma crise política que é absolutamente negativa para a economia brasileira. Nós temos todas as condições de fazer a retomada. Nós temos todas as condições de garantir as conquistas que tivemos. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto